Começou nesta quarta-feira a primeira edição da Feirinha de Ciências da Educação Infantil. O evento é realizado pelo Colégio Santíssimo Sacramento de Tubarão. O tema é Juntos na Torcida por uma Vida Mais Saudável. Os assuntos tratados são os mais diversos, como por exemplo os sentidos, as vitaminas, a importância da água, a higiene corporal e ambiental, a saúde bucal e várias outras coisas. A feirinha continua durante a quinta-feira, da 1h30 às 5h30 da tarde, no pátio do colégio.